E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês de volta ao Ark Survival Evolved no servidor PVE E eu quero mostrar uma coisinha pra vocês Olha aqui Tcharam! Temos aqui um ovo de estego fertilizado E nós não temos um local muito apropriado pra ele chocar Mas nós temos essa sala que tem ar-condicionado Então eu decidi colocar ele aqui pra chocar do lado do ar-condicionado Pra que ele possa manter a temperatura dele Eu não sei se vai dar certo ou não, mas enfim Tá aí Eu vou aguardar E assim que as coisas estiverem bem mais próximas dele nascer ou não, né? Não sei Vou voltar aqui e vou mostrar pra vocês o andamento da coisa, ok? Então aguentem aí que a gente vai ver aí se vai nascer um esteguinho ou não Aguentem aí galera Voltando aqui galera Olha só isso daqui Olha só a barrinha vermelha É a barrinha da vida do ovo É muito difícil manter essa barrinha cheia, cara Muito difícil A barrinha amarela é a barrinha de incubação Isso quer dizer que o ovo já está chocando Então eu estou aqui ainda acompanhando Já demorou uma hora e pouco já E eu acho que daqui a pouquinho eu consigo chocar esse ovo Não sei se esse ovo não morrer Eu tenho que manter a temperatura Só com o ar-condicionado não estava dando certo Aqui faz muito frio Olha, atualmente está 22 graus É o mínimo necessário para um ovo de estego Entre 22 e 27 graus é o ideal para ele Então eu tive que acender umas fogueirinhas aqui Para dar uma aumentada aqui na temperatura Vamos ver se esquenta aqui para ele Não sei se eu vou conseguir Está 22 graus ainda E agora tem que ficar dando uma olhada Tem que ficar de olho mesmo Bom, enquanto o ovo fica quietinho aí chocando Ai, está meio lagado Deixa eu mostrar para vocês aqui os bichos Que a gente já domou aqui recentemente Olha aqui, temos aqui o escorpião O jacaré vocês viram naquele dia Ali está a alface crespa daquele dia também Já temos um casalzinho aqui desses anquilos Acho que vocês já viram Temos vários piteiros aqui diferentes Temos esses bichinhos maravilhosos aqui O parasauro, o parasauro é muito legal Gosto muito deles Gente, olha só isso aqui Adolescente Eu tenho um T-rex adolescente galera Que massa Chegou ontem aqui na ilha para mim E ele era juvenil Ele era menorzinho que isso Olha só o tamanho do bicho já Está quase adulto já o bicho Nossa, muito gigantão Isso aí foi um rolo galera Depois eu vou explicar para vocês aí o que aconteceu No próximo vídeo eu explico para vocês Não vou explicar agora não Aí temos essas águias também Hoje eu consegui domar essas fêmeas de raptor aqui E o franguinho que é o macho Vamos ver se a gente consegue colocar ovinhos aí Para a gente poder fazer ração também Temos essas tartarugas que eu acho que eu já tinha mostrado para vocês E os tigres também Casalzinho de tigres também Mas os tigres ainda não dá para reproduzir Mas quem sabe para a próxima atualização Mas quem sabe para a próxima atualização A 220 eu acho Os mamíferos vão poder se reproduzir Fora isso nós temos aqui As nossas engenhocas Aqui está o barco do mar Que os bichos dele que ele usa para domar outros bichos Para coletar recursos Então fica todo mundo aqui Aqui a casinha flutuante do mar Aqui está a outra jangadinha também Essa aqui é da Nanda Ela está construindo ainda Aqui está o piteiro dela E os brontos estão ali do lado É isso Nossa ilha está indo Está caminhando E já aproveitem E coloquem aí nos comentários Qual é o bicho que vocês querem ver eu domar Eita, deu uma lagada geral aqui Coloquem aí nos comentários Qual é o próximo bicho que vocês querem que eu dome Não sendo aquele Mosasauro não Porque eu não tenho nível ainda Para fazer o tanque de oxigênio Para poder ir lá embaixo Para mergulhar Chega aqui Começa a lagar muito galera Está 12 fps Bom Eu vou voltar lá para o ovinho Vou tomar conta dele E assim que chocar Estiver quase chocando Eu volto Para mostrar para vocês Ok? Estou voltando aqui galera Olha só a barrinha De thumbing De thumbing não A barrinha de incubação Está bem pequenininha A barrinha de vida Está diminuindo também Não consigo manter o calor Nesse quarto Está 9 graus agora Porque a gente mora no sul É muito frio à noite E durante o dia É quente Então está complicado E pelo que eu estou vendo aqui O ar-condicionado Não dá conta Um ar-condicionado Só não dá conta Então eu coloquei Dois Duas É Duas fogueirinhas aqui Para ver se aumentava Um pouquinho a temperatura Mas não está dando jeito Eu espero que dê tempo De chocar esse ovo Bem rapidamente Para a gente poder Eu não sei se esse bicho Vai viver ou não Tá? Eu não sei Vamos torcer Para que ele sobreviva Está muito frio aqui 9 graus agora Eu não sei se vai dar certo Gente Mas eu preciso urgentemente Fazer um quartinho Bem legal Provavelmente vou fazer Um quartinho de madeira Porque a madeira Aquece bastante Vou colocar Uns 3 ou 4 ar-condicionados Tá? Para ver se eu consigo Manter uma temperatura constante Uma temperatura boa Para chocar os ovos Além de tudo isso Cada tipo de ovo Tem a sua temperatura Específica também Né? Então a gente tem que Ficar ligado nisso E o estego Como eu já falei É entre 22 e 27 graus Mais ou menos Tá numa temperatura Muito ruim para ele Por isso que Até a barrinha vermelha Tá descendo Tá 12 graus Ó Tá amanhecendo agora Né? A temperatura Começa a aumentar Durante o dia Aqui fica em torno De 24 25 graus E aí fica tranquilo Para chocar ovos Durante o dia Mas a noite Cai muito mesmo Então É tenso Agora é esperar Galera Vou ficar aqui Esperando chocar Vamos ver aí Vou pegar aqui Um pouco de Comidinha Porque assim que o bichinho Nascer lá Ele precisa ser alimentado A gente vai precisar Crescer lá A barrinha de vida dele Porque ele provavelmente Vai nascer Muito mal mesmo Quase morrendo Nossa Falta muito pouco Galera Nossa Que emoção Cara Se der certo Vai ser assim Muita sorte Nasceu Vocês viram? Que bonitinho Até desliguei ali A fogueirinha Rapidinho Porque Ai meu Deus Que coisa fofa Ai nem sei Que nome que eu dou Para ele Ah vou pôr o nome De Rabinho É um macho Vou pôr o nome De Rabinho É Deixa eu ver aqui Acessar o inventário dele Colocar comidinha Para ele Porque olha Ele está com muito Pouca vida Muito pouca Vou ter que subir Essa vida dele Aqui na marra Ele está com muita Fome Pelo jeito Nossa senhora Ai meu Deus do céu Está lagado Nossa Não dá para colocar Mais No inventário Ele está me seguindo Fica quietinho Paradinho aí Espera aí Ai Espera aí Que bonitinho Gente Mas eu preciso Muito Que ele coma Não dá para colocar Mais do que isso É Pelo jeito O inventário Ele é bem pequeno Ele só come de 5 em 5 Gente Olha que massa Primeiro bichinho Que eu Choco O ovinho Que eu choco Depois dessa nova atualização Então eu não tenho Muito conhecimento Não O pessoal aqui do server Já está fazendo Altas reproduções Aqui O pessoal está Com know-how Bem alto Por falar No pessoal Que joga aqui no server Na descrição Do vídeo Vai estar O link De todos os canais Tá Do pessoal Que joga aqui no server Quero que todo mundo Passe lá Confiram os vídeos Que são muito bons E se inscrevam Ok E é isso Tem que dar De pouquinho Em pouquinho Para ele Ele está perdendo Perdendo vida Cara Ele está perdendo vida O que eu faço Para aumentar a vida dele Ah meu santo Cristinho Ele está perdendo vida Aos poucos Está perdendo Deixa eu ver Me segue Vem bichinho Ai caceta Estou bugada Me segue Bichinho Vem Tira isso aqui Senão você vai se queimar Vem bichinho Ai Mas é muito fofo Gente Me deu um lag Agora Deu um lagão Mas é isso aí galera O vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Torçam ai Para que o bichinho Sobreviva Ele está meio esquisitinho Espero que ele sobreviva Ele está ali Nem me segue Mas enfim Conseguimos Pelo menos Chocar um ovinho Os próximos Já vai ter um lugarzinho Específico Para isso Vou estudar direitinho Uma forma de melhorar Esse esquema de chocar E tal Para que ele não nasça Tão Tão ruinzinho Assim de vida Mas é isso galera Se você curtiu Não se esqueça de deixar aquele like maroto Fazer comentários E também compartilhar o vídeo Nas redes sociais O de sempre né galera Um super beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau tchau